Deputado Tiago Simon e deputado Sérgio Turra, que me antecederam imediatamente, foram extremamente felizes, porque se compararmos a fala dos deputados Tiago Simon e Sérgio Turra, com as falas dos petistas comunistas que antecederam, as falas deles, parece, deputado Tiago Simon, que não houve um governador chamado Tarso Genro neste estado. Parece que não houve uma presidente chamada Dilma Rousseff neste país, ou Lula, que não houve alinhamento de estrelas, deputado Frederico Antunes, porque agora descobriram, deputado João Reinelli, que existia uma tal de lei Candir assinada em 96, agora descobriram a panaceia, agora descobriram o placebo, diria eu, doutor Reinelli, que curaria a enfermidade, a moléstia deixada por quem entregou o governo do Estado. quebrado, por quem entregou as finanças da forma, deputada Anne Ortiz, como foram recebidas e que lamentavelmente redundam hoje, redundam hoje no parcelamento, inclusive, de salários de servidores executivos. Deputado Sérgio Turra, eu estou abismado ao ver aqui, deputados, subirem à tribuna para defenderem apenas a elite, aqueles, a que nós pertencemos. Porque na hora de fazer algo pelo Estado, na hora de colocar a sua digital para privilegiar os servidores do Executivo, que têm os salários parcelados, não. Votaram contra a PEC do Duodécimo, privilegiaram juízes, promotores e os próprios deputados, que não recebem salário parcelado. Professores e policiais têm os salários parcelados, duas vezes graças ao PT, ao PCdoB, ao PSOL, a toda oposição que veio aqui. A primeira, quando governaram o Estado, é verdade, o PSOL não governou, mas ideologicamente está sempre junto. E a segunda vez, quando na PEC do Duodécimo votaram contrários. Agora, vem aqui dizer que descobriram a existência da lei Candir. Não existia Tartes, não existia Dilma para resolver essa situação, né, deputado Sérgio Turra? Parece que não existiram esses dois. E que bom seria para o Estado e para o Brasil se de fato não tivessem existido. Mas a dura realidade, cidadão que assiste em casa, é que essas pessoas existiram e existem, e passaram pelo governo do Estado e pelo governo do país. E hoje nós temos uma responsabilidade muito grande de buscar resolver a situação do Estado. Isso depende de realismo. Deputado Sérgio Pérez, deputado missionário Verrunei, depende de coragem. Não é chegando aqui, iludindo a população, ouvindo falar de lei Candir, que nós somos credores, o governador de Minas Gerais mentiu, mentiu deslavadamente na matéria do valor econômico, ou mentiu a reportagem. Não quero acreditar que jornalista tenha mentido, porque não é verdade que o Estado de Minas Gerais se tornou credor. Mais do que isso, a própria lei Candir é. Ela própria é uma enganação. Porque se ela passar a valer, o que significa é que todo cidadão brasileiro vai pagar um novo imposto para compensar aqueles Estados que exportam. O Estado do Rio Grande do Sul deve, precisa renegociar, precisa revisar, precisa ser justo. Sim, deputado Gabriel Souza, e é por isso que o governo está pedindo uma revisão na nossa dívida. Sim, precisamos, mas precisamos também encarar todas as grandes injustiças que há hoje no nosso Estado. A começar, senhores deputados, com a injustiça que faz pagar salário de 40, 50 mil reais para funcionários públicos servirem a sindicatos sem precisar pagar ponto para fazer política aqui na Assembleia ou em qualquer outro lugar. Quero apoio de todos vocês para acabar com essas injustiças da elite a que muitos aqui, lamentavelmente, pertencem. Legenda Adriana Zanotto